E, recentemente, vocês selecionaram 10 empresas para aí receberem já um apoio mais direto ali do Polo Digital, que é o sistema de incubadora. Como é que funciona? Quem são essas empresas que foram recentemente selecionadas pelo Polo, Rodrigo? A gente abriu um processo seletivo para 10 startups no começo do ano, em janeiro. Então, a gente lança um edital, é um chamamento público, e nesse edital tem algumas regras, para ver se a empresa se encaixa nesse perfil. Entre algumas regras, são várias, a gente tinha algumas exigências para as startups. A pessoa já tinha que ter uma empresa, ou seja, tem o CNPJ, já tem um protótipo, e estar enquadrada em alguns dos eixos temáticos dessa... Dessa rodada. Dessa rodada. Dessa temporada, dura 12 meses. Do ciclo de incubação. A gente chama de ciclo de incubação. Tinha que ter algumas temáticas, que são ligadas às secretarias municipais. Então, pela primeira vez, a gente selecionou startups ligadas aos temas das secretarias. Cara, isso é muito legal. Então, aqui, a gente tem aqui, por exemplo, o chamamento foi para voltar da agricultura, cultura, defesa civil, educação, energia, meio ambiente, mobilidade, saúde, que são prestação de serviços da prefeitura. E o que saiu? Das 28 inscritos, para serem incubadas, 10 foram aprovadas. Foram aprovadas. O que saiu de bom aí? Olha, a gente tem muita coisa legal, a gente tem tanto da área da educação e da área da agricultura, é onde a gente tem mais de uma. A gente tem três da educação e duas da agricultura. Chama atenção. Agricultura, nossa região aqui. Então, a gente tem a Agrigu, que é um marketplace para os produtores rurais. A gente tem a Agilog, se não me engano, o nome é tudo tão novo para mim também, acabamos de selecionar. É, tem algumas aqui. Ah, uma cola, né? Na verdade. É a Agilog, estou certo. Ela é preocupada na logística dos pequenos produtores. A gente sabe que, pela falta de conectividade no campo, o produtor coloca a mercadoria dele no caminhão, ele não rastreia, ele não sabe para onde está indo, ele não acompanha. Então, tem a ver com isso também. A gente tem três na área da educação, mas que não são necessariamente concorrentes. Uma olhando a base curricular do ensino médio, que traz cursos extracurriculares, como criar uma startup no ensino médio. A gente tem a Tech Academy, que olha para o desempenho dos alunos, tem uma ferramenta para os professores poderem avaliar a performance dos alunos. E a gente tem a Educaton, que inclusive participou de uma baita competição na Bandeirantes, TV Bandeirantes, na Band. Batalha das Startups, chamavam. Chegou na final, né? Aqui da região, aqui de Moji. É, daqui de Moji. Ou melhor, eu não sei se ele é de Moji ou do Alto GT, enfim, mas ele vai estar com a gente lá. E são cursos para professores, mas são cursos de inovação. Ou melhor, da digitalização do professor, problemas de hospedagem na nuvem, criar um site. Cada vez mais, porque a educação está se digitalizando, as aulas online, tem professor que, ó, sua ali na... Muito. E essa startup vem para ajudar, para apoiar esse professor, né? Eles produzem cursos específicos para isso. Já, eles já monetizam, né? Já tem receita. Então, a gente selecionou quem de fato já existe, né? No passado, a gente chegou a selecionar ideias. Não dá muito certo. Cara, porque uma ideia virar negócio é muito difícil, né? Então, assim, o cara entrou lá para ficar um ano e a ideia dele, muitas vezes, morreu no meio do caminho. Aqui, a gente está trazendo empresas que já existem, né? Para acelerar esses caras. Música Música